Fala galera, Álvaro Fernandes aqui do Estruturando Ideias e a dica de hoje é uma dica muito importante para evitar desperdício na sua empresa. Uma das coisas que mais acontece nas empresas é um desperdício, o uso desnecessário de algumas coisas. Então eu vou citar alguns exemplos aqui e comentar um pouco sobre o uso mal planejado dessas coisas que no final do ano, no final do mês, atrapalha muito na balança financeira da sua empresa. Uma coisa muito mal planejada que pode fazer muita diferença no final das contas é um plano de celular. Às vezes as empresas colocam planos muito caros, sendo que o plano básico é para você falar de operadora por operadora, ele é bem barato. Então é bom evitar desperdício com planos de celular no final do mês vai dar uma diferença muito grande entre os funcionários e vai ser muito útil para a sua empresa. Uma outra coisa também é viagens mal planejadas. A viagem ela pode ser vista com antecedência quando tiver alguma reunião, algum evento, algum fórum, alguma coisa importante, ela pode ser vista antes, pesquisadas, não só na mesma companhia aérea e em outras companhias aéreas. Caso a pessoa tenha milha, caso a empresa já adquiriu uma milha se viajar muito, é interessante você usá-las para você reduzir o custo de viagens que no final do mês, no final do ano também vai dar uma diferença notável no orçamento e no balanço da empresa. Uma outra dica muito importante também são os sites, como o YouTube, sites de pornografia, sites de vídeos. Esses sites, eles perdem muito, eles fazem o funcionário a se dispersar muito. Isso acaba perdendo um pouco de produtividade e um pouco de foco no trabalho. Em estudo recente agora, 30%, 40% do tempo do funcionário na empresa é em sites de músicas, em sites de pornografia. Isso é um número muito grande que poderia ser cortado com uma eficácia maior do funcionário. Uma outra dica também muito importante são as más contratações. Uma má contratação, se não tiver um processo seletivo legal, se o RH não for bem atuante, ele vai ser ruim para o futuro da empresa. Ele vai ficar 2, 3, 4 meses e depois, de repente, essa pessoa vai sair da empresa. Ou vai ser desligada por mau comportamento, ou por uma produtividade um pouco ruim. Então, isso é ruim para a empresa. Então, é bom analisar bastante, fazer um processo seletivo bem rígido, bem legal, para ver se realmente essa pessoa, esse perfil de profissional que a empresa quer. Uma outra dica muito importante é a falta de supervisão nos resultados. É importante, é fundamental todo mês ter uma reunião, pelo menos de 15, 15 dias, ou mensal mesmo, ter uma reunião para ter os resultados da empresa, ver o que foi positivo, o que foi negativo. Muitas empresas, pelo tempo ser muito curto, muito escasso, às vezes, entre os funcionários também, acabam não tendo essas reuniões. Mas é muito importante que tenha essas reuniões para saber realmente o que houve de errado para poder melhorar um pouco no futuro. Espero que tenham gostado. Caso tenha gostado do vídeo, clique aqui em gostei, compartilhe com os amigos, veja os outros vídeos, vários vídeos bacanas sobre viagens, sobre empreendedorismo em geral, algumas dicas de livro também. Espero que tenha gostado e até a próxima. Curta nosso Facebook, nosso Instagram e até a próxima. Valeu, galera!